Com o DJ na favela, ela ganha moral na favela Vai ter que descer, vai ter que descer, vai ter que subir vapor Vai ter que descer, vai ter que descer Vai ter que descer, vai ter que descer, vai ter que descer Ela joga a xerequinha, ela fica alucinada Olha o lance, olha a bala 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 Que faz tudo pra nada Vem, 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 ó Vem, 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 vem Mas se Romário é mil gol de DJ, é ser mil porceta Com o DJ na favela, ela ganha moral na favela Com o DJ na favela, ela ganha moral na favela Vai ter que descer, vai ter que descer, vai ter que descer Vai ter que subir vapor Tem que descer, vai ter que descer Ela joga a xerequinha, ela fica alucinada Ela joga xerequinha Ela fica alucinada Olha o lance, olha a bala Que faz tu ir pra Nadi Obrigado.